Verde e amarelo estão os pacenses. Vamos lá então ao encontro entre estas duas equipas. É o início. Ferreira por parte do Murchos de Ferreira. Assim o encontro neste momento está em registro também. O golo do Murchos está aposta. E quem a vai marcar é o Gonçalo Nunes por parte do Murchos. Vamos lá então assistir que é golo. É golo do Murchos. Murchos 2, Passos de Ferreira 1. Do início desta segunda parte neste momento há um penalti a favorecer a equipa do Passos de Ferreira. Tudo aposto para que seja marcada. Vamos ver o golo. É golo do Passos de Ferreira. A equipa paciência empatar este jogo. Este jogo que o Murchos com o Passos de Ferreira. É um penalti que vai ser marcado contra o Murchos. Vamos ver se vão alterar ou não o encontro. Neste momento está empatado a duas bolas. Neste momento o guarda-redes do Murchos com uma responsabilidade acrescida em relação aos seus colegas. É sempre um momento complicado para os guarda-redes. Vamos ver o que é que vai acontecer. Neste momento marca e é golo. É golo do Passos de Ferreira. Marcou e neste momento o Murchos. Murchos 2. Tomás Moura. Vamos ver o que é que resulta esta mesma... E é golo. É golo do Murchos. O Murchos neste momento reduz a vantagem. O Murchos neste momento está com 3 golos. O Passos... Muito tempo. Faltam apenas 30 segundos para o final deste encontro. Creio que será praticamente impossível o Murchos alterar este resultado. De qualquer forma, mas até ao final é possível. E foi mais um golo do... Que haja aqui casos. E haver uma equipa merecedora de... Haver um vencedor. Carro destaque teria que ser a juventude do Passense. Porque foi quem mais fez para que isso acontecesse. É o final. É o final deste encontro. Grupo Desportivo e Familiar do Murchos 3. Juventude Passense 6. A nossa equipa técnica foi acompanhada... Fomos acompanhados por Rui Eusébio. 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 E, em快ida, a gente vai fazer isso ou não. Fomos acompanhados por Rui Eusébio. Abertura